Ei, vamos para o setor policial, porque o repórter Alfredo Neto já está a postos, trazendo todas as notícias. Ô Alfredo, muito bom dia. Rapaz do céu, hein? Quando a gente imagina que não vai mais ter que noticiar coisas absurdas, as coisas absurdas voltam a acontecer. Encontraram munição dentro de escola, é isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Munição de fuzil encontrada dentro de um banheiro de escola. Pessoal que está tendo ali uma dor de cabeça da escola Fernando Correio, os diretores, porque após encontrar essa munição, virou um caos. A diretora acabou tendo ali o celular infestado de mensagens por conta dos pais que estavam com medo. Já surgiu fake news dizendo que haveria um caderno com nome de alunos que seriam mortos ou feridos por conta de bullying. Tudo mentira. O que não se passou foi de uma confusão, é claro, uma confusão séria, porque uma munição não é um brinquedo, não é um bichinho. É uma coisa séria, mas que foi resolvido ali entre a direção, a polícia militar e a polícia civil. Munição essa é encontrada por um aluno. Hoje eu estive lá para conversar com a diretora após uma confusão danada, após a diretora, os coordenadores, a Secretaria de Educação ter que passar a noite e o começo da manhã tentando esclarecer o que de fato aconteceu por conta desta munição encontrada por um aluno, Israel. Agora uma coisa muito importante que você pontuou aí e vale a atenção, principalmente, sabe Alfredo, do Sindicato do Ódio que trabalha nas redes sociais, meu amigo. Você já passou por vários crivos do Sindicato do Ódio e é o próprio Sindicato do Ódio que aproveita dessa situação sem saber o contexto para espalhar fake news. Que história é essa, meu amigo, de um caderno com nomes de possíveis vítimas? Isso, Israel. Olha para você ver como que é a coisa. Era 1h30 da tarde, 13h30, quando esse aluno que estava no período despertino conseguiu achar essa munição, levou até a diretora, explicou o que teria acontecido. Lá tem câmeras de circuito interno. Como só alunos tiveram acesso ao banheiro, ficou difícil saber qual dos alunos teria colocado a munição, que talvez essa munição pode ter sido trazida de casa, pertencente a algum familiar que serviu às Forças Armadas ou encontrada na rua. E durante ali na escola, o aluno deve ter ficado com medo de ser flagrado e complicar a situação, acabou jogando ali dentro do banheiro. O que isso causou? Na ânsia de ser o primeiro, alguns sites já lançaram armas e munições de fuzis encontrados em banheiro de escola. Não bastou mais do que cinco minutos para espalhar como fogo na gasolina e tacar aí chama na imaginação das pessoas que já começaram a aumentar a conversa, da conversa que já estava errada. Aí, das armas que não existiam, as munições que também não existiam, que era só uma, virou já uma tentativa de chacina, já virou bullying, caderno com nomes de alunos que seriam executados, enfim, uma conversa maior do que a outra, sem pé, sem cabeça, que causou transtorno para a diretora, para os funcionários da escola e também para os pais, que sem saber do que teria acontecido, porque as informações que estavam sendo checadas, acabaram ficando desapercebidos e reféns dessa mentiraiada que acabou sendo alastrada pelo sindicato do ódio como você bem pontuou, Israel.